Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais vídeo de localizações diárias de alventadores, traficantes, gambã e baú do naufrágio pra data de hoje, mano, tô gravando esse vídeo aqui na madrugadinha, amanhecendo o dia aqui, dia 5 de outubro, quinta-feira vai chegando aí, mano, veículos novos, né, ainda não atualizou no momento da gravação tô aqui próximo a loja aqui, ó, a Luxury Autos, e ainda não atualizou os veículos aqui pra mim, tá galera? mas as localizações já atualizaram, então por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês as localizações diárias, beleza? a começar pelo primeiro traficante, mano, que tá aqui atrás da Luxury Autos na hora que você vir aqui e ver os veículos, né, se você vir aqui atrás, ó, pode vir por aqui ou por trás você vai tá encontrando o primeiro traficante aqui, tá? então, mano, deixa pra você, se eu tiver vindo aqui e ver os veículos ali na Luxury Autos você já pode vir aqui atrás, que vai tá aqui, esse aqui é o primeiro, mano, o primeiro traficantezinho aí pra onde você, pra quem você vai tá vendendo, hein, os seus produtos, beleza? fechou, galera? deixa o likezão aí, tá? vamos tá trazendo agora a segunda localização a segunda localização, galera, já vou até mostrar aqui no mapa, tá? o primeiro tá aqui, o segundo vai tá bem aqui, ó você vai vir aqui pelo cassino, vai descer pra cá, tá vendo esse salão aqui? você vai sair aqui perto desse salão, tá? mais precisamente aqui nessa região aqui, ó eu vou teleportar pra lá, pra mostrar pra vocês como tá fácil essa segunda localização, beleza? já cheguei aqui no local, ele vai tá aqui em cima desse local aqui, desse Cool Beans, né? que é o Café Beans aqui, né? Café Beans, grãos e cabrão frios, eu acho que é uma coisa assim esse aqui é o local do segundo traficante só você vir aqui atrás, ó você vir aqui, ele vai tá bem aqui provavelmente vai ser essa mulher que vai tá aqui, ó essa aqui é a segunda traficante pra quem você vai tá vendendo aí seus produtos, belezinha? fechou, galera? então esse é o segundo, deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês, ó aqui vai ser o segundo e o terceiro traficante, galera, ele já vai tá aqui nessa parte de cima aqui do mapa deixa eu só lembrar que a mãe, o primeiro tá aqui, o segundo tá ali o terceiro, galera, ele vai tá aqui em cima tá mais precisamente, deixa eu lembrar onde que é aqui é onde vai tá a Ganvan, tá? a Ganvan vai tá aqui já, eu vou tá mostrando pra vocês e o terceiro traficante, ele vai tá mais ou menos por aqui assim, ó deixa eu só chegar aqui mais perto aqui teleportar pra cá vamos ver se vai aparecer aqui o traficante eu não tô lembrado bem ao certo onde que é que ele tá, mano é, mano, o terceiro traficante deixa eu me confundir tudo, deixa eu ver eu tava vendo ali nas minhas anotações o terceiro traficante, ele vai tá aqui, ó nesse pontinho aqui, ó deixa eu teleportar pra cá, ó aqui, ó, atrás desse restaurante aqui tá aqui que vai tá o terceiro traficante, beleza? o terceiro traficante já vai tá bem próximo aqui da Ganvan que eu já vou tá mostrando pra vocês só mostrar aqui o terceiro traficante, ó ele tá aqui, ó, aqui atrás essa mulherzinha aqui, ó, que é a terceira traficante quando você vai tá chegando aqui falando com ela, né? e vendendo aqui, ó, seus produtos deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui, ó os produtos que ela tá pagando aqui deixa eu chegar mais perto aqui, ó, esses aqui são os produtos da terceira traficante tá aqui, essa mulher aqui ácido, metafetamina, maconha e tal essas coisas aí lembrando que é preciso você ter os esquemas, beleza? e essa semana, galera, o esquema bom pra você ter é a Muamba, tá? no caso, o chefe, o seguro serve, tá? que é pra você pegar os escritórios lá e fazer as Muambas vai tá pagando melhor tudo em dobro essa semana, beleza? já a Ganvan, galera deixa eu mostrar aqui primeiro aqui a localização, né? aqui o terceiro recapitulando aí pra galera que tá assistindo o vídeo aí pegando, adiantando tá, vamos recapitular aqui o primeiro traficante, tá? ele vai tá aqui próximo aqui a loja do Shuri Autos, tá? aqui, ó, na loja de luxo aqui, essa aqui é a Luxuri Autos ele vai tá aqui atrás ó, bem aqui assim, ó, tá? aqui vai tá o primeiro o segundo traficante ele já vai tá aqui próximo a esse salão de cabeleireira aqui, ó, bem aqui só você chegar aqui vai tá bem aqui em cima aqui, ó, tá? aqui vai tá o segundo e o terceiro vai tá aqui onde eu estou agora beleza? que é aqui, ó e aqui vai tá o terceiro beleza? a Ganvan de hoje, galera vai tá aqui nesse aeroporto nesse aeroporto não nesse cemitério de aviões tá? tem que cortar pra cá, ó ela vai tá aqui dentro do cemitério de aviões eu tenho aqui esse monte de avião quebrado aqui dentro é onde vai tá a Ganvan de hoje, tá? e as armas, galera no momento da gravação desse vídeo eu acho que elas ainda não atualizaram mas é só você vir aqui e você vai tá comprando aí as armas, tá? deixa eu ver se já atualizou ainda não atualizou aqui pra mim tô gravando esse vídeo na madrugadinha aí volta de 5 horas da manhã mas mesmo que eu tô gravando tá? então ainda não atualizou as armas mas logo em breve vai tá atualizando tá? é só você vir aqui, ó que você vai tá falando com o carequinho ali e vai tá comprando as armas mas eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado as armas da Ganvan beleza? só pra vocês não perder aí a chance de comprar as armas que vão tá aparecendo aqui eu ainda não sei no momento da gravação eu não sei mas vai tá aí na descrição beleza? e o baú do naufrágio, galera pra hoje ele vai tá aqui próximo ao Lago Zancudo beleza? ao Ford Zancudo bem aqui, ó aqui assim é o Lago Zancudo, né? essa parte toda ali é o que se chama Lago Zancudo tá? e você vai ter que vir aqui, ó bem aqui nesse pontinho aqui, ó entre essa caveirinha aqui que é a Mata Mata 24 e entre a corrida terrestre 52 tá? é só você vir pra cá vou pegar aqui já, ó cheguei aqui, ó nesse local tá vendo aquele pirrezinho ali na frente, né? tá vendo que tem um pirrezinho ali na frente, ó você vai chegar quando você chegar aqui perto você vai começar a escutar o barulho aí do do baú, ó tá aqui, ó ele tá fácil de encontrar esse aqui é o baú nossa, aqui tá só a lameira, hein? vamos coletar aqui o baú só você pegar apertar o lezinho pegou aí 25.000 2.000 de RP e se for o sétimo balco que você pegou você desbloqueou o traje da fronteira beleza? então galera essas são as localizações pra hoje, tá? e eu vou tá deixando como eu falei na descrição aí as armas que estão na gambã beleza? então valeu deixa o likezão tamo junto é nóis fui tá? 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 tá?